Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dauntless, e hoje eu trago para vocês as melhores escolhas de vantagens e células ofensivas. Todas essas vantagens que eu vou citar, elas estarão presentes em pelo menos uma peça de armadura. Mas se você ainda não estiver enfrentado, ou berrima-te a que elas pertencem, ou não tiver os materiais para fabricar, elas também podem dropar como células. Aí, claro, você vai depender um pouquinho mais da sorte para conseguir essa célula, mas é possível ter elas de ambos os modos. A primeira delas que eu quero comentar com vocês é a vantagem Ira. Ela está presente no peitoral e nas luvas do Boreus, nas luvas e nas botas do Shahog, e no capacete e no peitoral do Shroud. Essa vantagem, ela aumenta o seu dano quando sua vida estiver baixa. No nível 6, que é o nível máximo de Ira que você vai conseguir acumular para ter benefícios, você vai ganhar mais 25% de dano quando você está abaixo de 50% de vida. Então, nem é necessário estar tão debilitado assim. Então, se você conseguir permanecer nesse estado, abaixo de 50% de vida e se manter vivo, isso quer dizer que você provavelmente vai querer conhecer o Behemoth, saber os golpes dele, desviar deles com regularidade. Então, você vai ter esse benefício de mais 25% de dano presente em todos os seus golpes, o que é muito significativo. Depois disso, nós temos a vantagem Afiada. Ela está presente nas luvas do Drask. E o que ela faz é aumentar a porcentagem de dano que você causa nas partes dos Behemoths. Então, ela é ideal para quebrar e cortar essas partes. O máximo vai ser mais 30%. E esse bônus passa para mais 100%. Ou seja, o seu dano será dobrado após uma esquiva perfeita. E o que é uma esquiva perfeita? É quando você usa a sua esquiva e o período de invulnerabilidade que ela te confere para esquivar pelo golpe do Behemoth. Então, se você se esquivar para longe dele, fora da área do ataque, isso não conta como uma esquiva perfeita. Mas, como um exemplo, se o Behemoth te golpear com a cauda dele e você usar essa invulnerabilidade, esse breve período, para atravessar a cauda dele com a sua esquiva, não tomando dano, mas evitando golpe, então vai ser considerado a esquiva perfeita. Essa vantagem é autoexplicativa. Excelente se você está farmando por partes específicas de qualquer Behemoth. Quero fazer uma observação que existe uma versão menos efetiva dela, que é chamada de Tormenta de Aço. A diferença entre as duas é que a Tormenta de Aço te confere um bônus que é numérico, e a Afiada te confere um bônus que é uma porcentagem. Então, conforme você avança de nível, se torna mais poderoso, a porcentagem vai te conferir um benefício maior. Depois disso, nós temos o Rei do Nocaute, e você encontra ele no capacete e nas luvas do Pangar. Ele funciona de maneira muito similar ao que eu acabei de explicar, mas ao invés de ser para cortar e quebrar partes, o que ele vai fazer é aumentar o dano que você causa para stunar, para atordoar os Behemoths. A vantagem, após uma esquiva perfeita, também se aplica ao Rei do Nocaute, e claro, essa vantagem vai ser muito mais útil presente dentro dos martelos, que causam o dano de atordoamento. Então, é uma opção muito menos viável para as demais armas. Também existe o Mãos Pesadas, que mais uma vez é igual, porém aplica um número fixo e não uma porcentagem, então dê preferência para o Rei do Nocaute. Depois disso, nós temos duas vantagens que são efetivas dentro dos piques de guerra. Sei que muitos de vocês estão usando essa arma, é uma arma bastante divertida, e a grande característica dela é causar os ferimentos. Então, as vantagens Farpada e Selvageria vão modificar como você causa e quanto você se beneficia desses ferimentos. O Farpada aumenta o dano que você causa de ferimento. E o Selvageria aumenta o dano que você causa em partes que estão machucadas, em partes que estão feridas, até um máximo de mais 100% no nível 6 da vantagem. Bastante específico, mas são bônus poderosos. Então, se você usa os piques de guerra, ou se você joga em um grupo que tem esse tipo de jogador, essas duas vantagens podem ser interessantes. E para finalizar, nós temos a vantagem Energizado. Ela está presente no capacete e no peitoral do Stormclaw. Ela aumenta o quanto que você ganha para a sua barra de especial. Mais uma vez, não vai servir para todas as armas. O bônus máximo disso é 40% no nível 6. Mas essa é uma vantagem excelente para as espadas, machados e para as foices corrente. Já que você depende muito dessas barras de especial. A espada, claro, para utilizar essa técnica avançada. Os machados, porque quanto mais você tem dessa barra, maior é o dano de todos os seus ataques. E para as foices correntes, porque grande parte da mobilidade delas está justamente nessa capacidade do especial de te afastar ou de te aproximar do behemoth do combate mais facilmente. Então, para essas três armas, você vai querer que a sua barra de especial suba o mais rápido possível para, durante uma caçada, você ter acesso mais vezes e com mais rapidez a esses ataques. Bom, meus amigos, essa é uma análise geral das vantagens ofensivas que são excelentes escolhas. Dependendo da sua build e do seu estilo de jogo, podem existir outras opções que também trazem excelentes sinergias. Existe dentro do Dauntless muita coisa para você customizar e adequar ao seu estilo de jogo. Essas são apenas aquelas que, de modo geral, sempre serão benéficas. Por enquanto é só, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!